Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer aquelas faixinhas pra cabeça de bebê, né? Como fazer os laços, tá? Bom, eu tô deixando tudo já meio assim, aqui pronto, porque eu quero fazer, nesse vídeo eu quero ver se eu faço quatro lacinhos pra mostrar pra vocês. E daí, depois eu vou gravar outro vídeo mostrando mais quatro lacinhos, tá? Porque tem muitos modelos que eu tô querendo fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar meia de seda, né? Aqui, ó, coloquei vinte e quatro centímetros, tá? Vou reservar ela aqui. E aí, aqui pra fazer o lacinho, eu peguei uma tirinha de vinte e três e meio, uma menor de dezenove e meio e essa aqui de onze e meio, tá? Então, como é que eu vou fazer? Você pode fazer o lacinho costurando ou colando. Eu gosto de fazer mais costurando, porque eu acho que fica mais seguro. Mas eu vou fazer colando pra ir mais rápido, tá? Pra dar tempo de eu fazer todos os lacinhos. Você marca o meio, ok? Depois você marcar o meio, ó, você vai colar aqui de um lado e do outro. Eu vou colar com aquela cola permanente mesmo. Gente, eu não tentei ainda. Vamos ver se vai dar certo. Senão, eu colo com a cola quente. Que ela é meio molinha, ela às vezes mancha o tecido. Mas deixa eu ver aqui se vai dar certo. Essa fita aqui que eu tô usando é aquela fita de gulgurão, tá? Olha só. Então, eu vou colar aqui. Eu vou passar aqui de novo, né? E colar aqui. Tá vendo? Esse laço aqui que eu vou fazer é um laço chanel, tá? Eu não gosto muito de fazer colado, gente. Mas vou fazer pra ir mais rápido mesmo, tá? Então, vou marcar o meio. É bem simples esses laços, esses... Essas faixinhas de cabelo de fazer. Eu acho que eu vou colocar a cola quente mesmo. A cola quente, o ruim dela... Pode ser aquela cola de silicone também. O ruim dela, da cola quente aqui, ela deixa um pouquinho duro. Só que essa aqui também deixou, né? Acho que essa aqui fica mais dura do que a cola quente. Essa ali, acho que não é uma boa opção não, viu, gente? A cola quente é melhor do que aquela cola, a cola toda. Pronto. Aí, eu venho aqui. Vou colocar um por cima do outro, tá vendo? Filmeio. E vou colar também. Quando eu pego aí o pratinho que eu deixo a cola quente dentro, ele gruda e quando eu empurro, bate. Olha, você tem que ver bem o meio aqui. Tá? Olha só. Tá vendo? Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de dizer pra vocês. Depois que eu cortei essas partes aqui, eu queimei as pontas, tá? É pra ele não ficar esfriando. Essa aqui, você vai virar ela no meio, dobrar no meio, ó. Se você quiser passar uma colinha aqui, eu acho que nem precisa mais. Se você quiser pra ele não ficar abrindo. E aí, só pra dizer nisso. Vamos pra boa cor. Pronto. Deixa eu colocar só outro bastão de cola aqui. Então, gente. Pronto. Tá quase pronto. Aí, o que você vai fazer? Aqui, ó. Você vai colocar essa parte aqui e colar aqui atrás, tá? Como a gente vai colar... Ah, perdão. Tem um segredinho aqui pro acabamento ficar perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. A nossa meia. Aqui na meia, gente, tem que ser a costura. Tá? Não dá pra colar, não. A meia, ela é maior do que o lacinho. Então, você vai dar uma franzida assim pra ela ficar mais ou menos do tamanho do lacinho, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos pegar uma parte com a outra. E vamos alinhavar, né? Dá uma alinhavada aqui, ó. Pra juntar as duas partes. Pronto. Pronto. Mais ou menos esse pontinho aqui mesmo que tá. Tá vendo? Aí, você vai... Arrematar aqui, né? Dá um nozinho. Aí, gente, pra ficar com o acabamento perfeito, você vai ter que colocar sempre esse meio do laço junto com a meia, tá? Então, você vem, ó, coloca o laço aqui. Você pode até passar um pouquinho de cola pra ele não sair do lugar. Gente, a cola desligou. Eu tô querendo fazer sem corte. Por isso tá ficando assim, tá? Bem natural. Então, vamos lá. Então, você pode passar um pouquinho de cola aqui. E colocar o lacinho. Centralizado. Tá? Aí, gente, é isso aqui, ó. Porque se você colocasse esse aqui e depois colasse na meia, o acabamento aqui não ia ficar perfeito. Como aqui no meio a gente vai usar essa manta, né? De tipo de strass, a gente pode deixar o acabamento pra cima. Porque a manta vai cobrir, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Vai colocar aqui, essa tirinha. Vamos colar ela aqui em cima, ó. Você puxa aqui. Passa a cola. Colou aqui, ok? Vem pro outro lado. Ajeita a meia aqui, pra não ficar passando. E deixa eu cortar aqui. Pronto. E passa a cola novamente aqui, ó. Tá vendo? Aqui, despegou. Pronto. Agora, o que tá faltando é a gente colar a nossa manta aqui em cima, né? Vamos pegar. A gente vai medir aqui, ó. Aqui ele tá pegando, gente. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pedrinhas. Ok? E aí, a gente vai ver o tamanho. O tamanho dele não pode passar pra trás do lacinho, tá? Não pode passar aqui pra trás, porque senão vai machucar a cabecinha do bebê. Então, a gente cortou seis aqui. Vamos ver mais ou menos aqui o tamanho. Até aqui. Pronto. Daí, ele já tem uma colinha aqui, sabe? Gente, mas eu gosto sempre de colocar mais cola. Porque só essa colinha, ela não segura. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro. Porque ela também seca rápido. A gente abre aqui, ó. Aqui. Opa. Pronto. Então, tá pronto o nosso primeiro lacinho. Tá? Depois você tira o resfriapinho da cola. E tá pronto o nosso primeiro lacinho. Então, pessoal. O outro lacinho, eu já deixei aqui a meia pronta, tá? Cortei 24 e costurei aqui no meio. Peguei essa fita aqui com 43 centímetros. Cortei aqui nas pontinhas dela e queimei, tá? E passei esse coraçãozinho aqui, ó. Ele tem aquele passador atrás, tá vendo? Passei a fita aqui dentro. Daí, como é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar... Tá vendo? Fazer o lacinho aqui. Aqui, onde chega... Quando chegar aqui no coraçãozinho, onde você pára, eu vou virar ele aqui, ó. Torcer. Tipo, como se eu fosse torcer aí. Ok? Ó. E vou passar a cola aqui. E aqui também. Ok? Vou pegar o outro lado e fazer a mesma coisa. Vou vir com ele mais ou menos no tamanho desse lado aqui, tá? Deixa eu ver. Acho que vou baixando ele. Aqui. Acho que tá mais ou menos o mesmo tamanho. Você vê. Vou chamar aqui. E vou torcer também. Aqui, ó. Na altura do coraçãozinho. Tá? Tá? Então, torcer aqui, ó. Vou passar a cola aqui. Aqui. Aqui também. Vai passando pra ele não... Não desmanchar essa torcidinha que você deu. Botei muita cola aqui pra lá. Pronto. Ele vai ficar assim. E aí, agora a gente vai ter que ajeitar essa partezinha aqui de baixo, tá? Só esperar que ela secar um pouco. Ó. E essa aqui, ela vem pra cá. E essa aqui, como eu tô vendo que eu não vou conseguir botar ela pra lá, o que que eu vou fazer? Não tem problema. Eu vou cortar ela aqui. Ok? Olha só. Tô achando essa aqui um pouco grande. Eu acho que eu vou diminuir ela também. Mas eu vou primeiro colar essa aqui pra gente ver como é que vai ficar. E vou queimar ela. Vou franzir ela, ó. Com essa cola aqui. Aqui. Tá vendo? E aí, ó. Ele vai dar um franzidinho nela. E a gente vai colar ela aqui embaixo. Ok? Aí, esse aqui a gente vai diminuir pra ficar no mesmo tamanho desse. Certo? Com esse lacinho aqui, a gente não vai passar aquela fitinha no meio pra colocar na meia. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra não aparecer aquela parte de trás da meia, tá? Ó. A gente vai pegar uma fitinha. Assim, ó. Fininha. E aí, a gente vai colar aqui, ó. Vou pegar a cola. Corta aqui. Gente, esses lacinhos aqui eu ainda não tinha feito nenhum. Por isso que eu tô fazendo assim em tempo real mesmo, tá? Tá? Porque como eu tô sem tempo de fazer pra depois vir gravar, eu já tô fazendo direto mesmo. Ok? Ó. Aí, aqui pra trás vai ficar assim. Tá bom? Aí, você vai ajeitar, claro, o lacinho. Eu não vou ajeitar agora pro vídeo não ficar longo, mas você vai ter que ir ajeitando aqui, colando onde precisar e tal. E aí, depois você vai colar ele aqui em cima. Da meia. E tá pronto. Mais um lacinho, mais uma faixinha. De bebê, tá? Bom, gente, então, agora o último lacinho que a gente vai fazer, tá? A última faixinha. Eu já cortei aqui 24 centímetros e passei a costurinha aqui no meio, como já mostrei nos outros. Aqui, eu cortei uma tirinha de 24, uma de 16 e uma de 8, tá? E já queimei também. Agora, aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai marcar o meio, tá? Vou marcar aqui o meio. Esse aqui, a gente tem que fazer costurado. Não dá pra fazer colado, tá, gente? Vou marcar o meio das duas. Ok? Aí, você vai pegar a agulha e a linha. Ó, você vem aqui. Aqui tá o meio, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho aqui do meio, desse lado. Vai passar um pouquinho aqui do meio do outro lado, tá vendo? Que ele tá transpassando, tá? E do mesmo jeito nessa outra menor. Vamos passar aqui um pouquinho. E aqui também a gente vai passar um pouquinho. Porque a gente vai costurar esses dois pedacinhos juntos, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Coloquei os dois lados mais... Que fica essa parte mais feia, né? Vamos colocar aqui. Vamos pegar a agulha. Vamos tipo alinhavar, né? Vamos ver aqui se tá no meio, né? Vamos tipo alinhavar. Vai retinho aqui, pra não ter perigo de... De você não pegar todas aquelas partes que ficou no meio, tá? Tem que pegar todas elas, porque senão ele vai abrir o laço. Aí, você vai fazer. Você não vai puxar. Depois, você vai ter que puxar, né? Pra poder formar o laço. Mas, por enquanto, você vai só passar a linha. E alinhavar, ok? Aí, vamos deixar assim. Olha o que a gente vai fazer agora. Aqui, nas duas laterais, eu vou colar essa mantinha de estraço, tá? Vamos ver aqui quanto que vai... Quanto que vai pegar aqui, ó. Esse... Esse tantinho aqui, ok? Vamos cortar. Vamos ver aqui a mesma quantidade desses pra esse outro. Vamos pegar dois, né? Aqui, gente, eu vou colar com a cola... Aquela cola... Tipo cola maluca, né? Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar... Gente, eu vou ter que tirar aqui, porque aqui tá riscadinho, que eu vou ter que virar ele. Então, gente, olha, eu só... Reparei pra poder virar, porque aqui tinha um risquinho, tá? E eu virei ele. Mas tá do mesmo jeito. Aí, eu já colei aqui, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Você vai pegar aqui, ó. A gente vai colocar uma régua aqui, pra que ele não cole pra cima e pra trás. Certo? Ele cola aqui na frente, exatamente nesse local. Aí, eu vou abrir aqui essa mantinha. Tá? Tem que tentar passar o mínimo de cola possível. Essa cola, ela cai muito. Porque ela pode manchar a fita. Tá? Daí, eu vou colocar aqui, ó. Ok? Daí, venho, coloco mais um pouquinho. Com calma. Gente, essa cola, ela sai muito. Essa aqui é muito grande. Minha esposa comprou, então ela sai muita cola. Ó. Certo? Então, pronto. A gente colou de um lado e do outro, tá? Aí, agora que a gente vai puxar, tá? Porque ele tem que estar bem retinho pra poder colar o strass aqui do lado. Agora, a gente vai puxar aqui, ó. Com calma, pra não quebrar a linha. Eu tinha até trazido uma linha mais grossa. Essa aqui, ó. Pra colocar ela. Porque quando a gente puxa assim, às vezes quebra mais. Como eu já coloquei essa minha, vai dar certo. Vamos passar a lincinha. E dar um nozinho aqui. Ok? Aí, aqui no meio, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui, a meia, né? Pegar o lacinho. Bom, aqui eu já dei o nozinho, né? E essa parte eu vou fazer ela colando pra ir mais rápido, tá? Eu vou colar aqui, ó. Pra dobrar ela no meio, com essa colinha. E dobrar ela aqui no meio. Ok? Pronto. Aí, pra dar aquele acabamentozinho, a gente vai pegar. Vai colocar o lacinho aqui. Pode até pegar uma colinha pra ele não sair do lugar, quando a gente for trabalhar. E coloca a colinha aqui, ó. E... Como a gente vai passar a manta aqui em cima também, na parte do meio do laço, a gente começa, faz o acabamento, deixa ele bem, faz o acabamento em cima, tá? Não tem problema, porque depois a gente vai passar a manta, ó. A gente puxa aqui. Passa a cola. E vamos fazer esse acabamento em cima do laço. Ok? Segura. Aí. A gente vai puxar aqui, ó. Bem... Pra colocar aqui pro outro lado. Cortar o excesso, tá? Queimar. Sempre a gente tem que queimar, gente. Meu, nada prático aqui, porque eu tô queimando com o fósforo. Certo? É pra você queimar com o isqueiro, né? Mais prático, mais rápido, mais fácil. Pronto. Aí você vem aqui. Dá uma puxada aqui. Gente, ó, tá? E cola aqui, tá? Passar a cola. Puxadinha aí. Cola. Ok? Aí, pra finalizar, é só a gente colocar a manta aqui no meio do laço, tá? É só contar aqui as pedrinhas. Dois, quatro, seis pedrinhas. A gente vai precisar. Um fileirinho assim de seis pedrinhas. E aí, vamos ver o tamanho dela aqui. Essas pedrinhas, ela não pode passar pra trás do laço, tá, gente? Porque senão pode... Pode machucar a cabeça do bebê. Tá? Então, a gente mede pra ver se tá ok. E aí, com esse cuidado de não passar aqui pra trás, pra não machucar a cabeça do bebê, tá? E vamos colar ela com cola quente também. Não, eu vou colar, aliás, com cola quente, não. Vou colar ela com a cola... Com essa cola aqui de... Cola tudo, tá? Então, eu vou passar aqui. Passar até a metade. Passar até a metade. Com cuidado pra não machucar a fita. A cola agora pregou, mas aqui depois eu passo uma colinha e coloco de novo. Que saiu aqui na minha mão, que é a cola pregou. E que essa cola... Ela é muito grande. O buraco dela é muito grande. Então, ela sai muito. O ideal é aquela pequenininha. Bom, eu vou ajeitar esses que saíram aqui, esses três. Colocar de novo. Mas, tá pronto o nosso último lacinho de hoje, tá, gente? Então, gente, esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de se inscrever lá no meu canal. Se vocês gostaram, compartilhem, tá? E fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. E aí Obrigado.